Música A rede de supermercado Super Garotão proporciona a seus clientes comodidade na hora de fazer suas compras. Todas as sessões são cuidadosamente organizadas pelos seus gerentes. Todos os produtos de alta qualidade, desde os secos e molhados, panificação, açougue e hortifruti. Tudo isso em três unidades para melhor atender. Tudo começou há 14 anos atrás, quando a gente abriu a primeira loja, lá no setor Goiania Viva. E era um setor novo na época. Começamos com muita dificuldade no começo. Era uma loja de apenas duas portas. Era uma infraestrutura ainda defasada, a gente estava começando. E com o passar do tempo a gente foi estruturando, foi abrindo mais lojas. Hoje nós temos quatro lojas. As nossas lojas são todas equipadas com açougue, padaria, hortifruti, papelaria. Uma linha completa de material escolar, sem falar no preço nosso, que hoje tem sido campeão. Toda quarta-feira a gente tem o quarta-feirão de hortifruti. A gente tem uma distribuidora, Disque Gás Garotão, que é ali no Nova Esperança. Aqui nós aceitamos todos os cartões de crédito, Visa Vale, Vale Card, Vale Alimentação, cartão de crédito e débito em geral. O horário de abertura dá às 7 horas da manhã até às 21 horas. O horário de abertura dá às 7 horas da manhã até às 21 horas.